A MULTIDÃO DE SÚDITOS O novo papai não escondeu a corugice e brincou com a imprensa dizendo que o bebê era bonito e tinha mais cabelo do que ele. Após mostrar o neném à imprensa, que estava acampada no local há quase um mês, o casal voltou para o interior da maternidade para em seguida deixar o prédio em direção ao Palácio Kensington, reformado especialmente para a chegada do bebê. O primeiro filho de Kate, William, muda toda a linha de sucessão ao trono da Rainha Elizabeth II. O príncipe já nasce terceiro na linha, tendo à frente apenas o avô Charles, primeiro filho, o homem da rainha, e o pai William. O bebê, quando se tornar rei, vai ser nomeado chefe das Forças Armadas, da nação e governador supremo da Igreja da Inglaterra. O novo herdeiro ao trono britânico nasceu na tarde de segunda-feira com 3,8 kg. Aplausos Aplausos Aplausos